Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo nesse canal e é mais um vídeo aprontando e é o que gente? Na minha cozinha! Vou aprontar nessa cozinha e se vocês não viram, estou de armário novo, fogão novo e eu acho que vai ir um vlog antes disso, tomara, senão vocês vão estar vendo aqui agora ó, no vídeo da reforma da minha cozinha já e eu já mostro todos os detalhes pra vocês, mas enfim, como vocês viram no título e provavelmente eu acho que já viu a foto, eu vou reformar essa parede daqui ó, cansei desse adresivo e como eu estou de armário novo, tudo, eu quero mudar, quero mudar, quero mudar, então eu vou reformar essa parede, vou, eu acho que vou tirar esses colantes, eu acho que não, vou tirar, ou talvez eu compre outro que orne com o armário, porque o armário é meio marrom, aí tá o armário assim, meio marrom, meio branco, meu fogão branco, novo, a geladeira, eu não sei se estou gostando dela cinza assim, não sei o que eu faço ou se eu deixo ela assim mesmo, mas a parede eu resolvi mudar e vocês vão ver, gente, eu pesquisei umas fotos, um negócio e tipo, me interessei por essa parede desse jeito, tipo, lousa e vou lá na loja agora, ver se eu acho tinta, eu vi que uma loja aqui no Maitá tem, então vou lá, procurar essa tinta e vou me arriscar, vamos ver no que vai dar e o Ismael tá vindo aqui pra casa, nossa, que meu olho é assim, ah, tá estranho não, é a sombra do negócio e o Ismael tá vindo aqui pra casa, ele vai me ajudar nessa loucura, então breve vocês vão ver ele aqui no vídeo e é isso, ai, tô ansiosa, gente, gravem o antes, eu vou mostrar o antes pra vocês e vocês vão ver o depois, ai, eu tô muito ansiosa, eu nunca sossego meu facho, né, eu sempre invento de fazer alguma coisa aqui em casa e vocês vão acompanhar mais uma vez, vou mostrar o antes da parede e mostrar o meu armário novo pra vocês bom, enfim, esta é a parede, ó, vocês logo vão ver ela mudada e este é o meu armário novo, gente, olha isso, que coisa mais linda eu ainda tô ajeitando, tem coisa aqui pra mim colocar dentro dele então ele tá ainda assim razona, mas, ó, tô tão feliz, tô de armário novo e o meu fogãozinho novo, ó, na frente ele é preto, mas ele é branco ó, e tá tudo uma bagunça, gente, tudo uma bagunça vou começar a organizar essa casa agora pra gente começar a fazer essa parede quem chegou? Oi quem vai aprontar junto comigo? não fazer nada já, já tá gravando a gente vai aonde agora? a gente vai, eu também não sei vamos comprar tinta vamos comprar tinta e giz já que pra mim eu já passava o giz molhado já pra ver se não dá certo o negócio não tá pronto, mas vamos passar o giz é, tomara que a lata dê, né não vai dar, vai dar, a gente dá um vídeo de pobre o truque a gente vai mostrar tudo que a gente fez aqui vamos, vamos embora siga-me os bons vem, vem cá e aí, gente saímos aqui da Magnífica e vamos comprar tinta quem vai levar tinta? na mão tô, né que eu sou uma dama eu vou andar com tinta pronto agora pronta mais um status do nosso vlog deixa eu falar atualizando gente, tá gravando um monte de... vocês vão ver que a gente com a mesma roupa a gente não toma banho mesmo, né mas é porque a casa tem que aproveitar a minha imagem enquanto estou aqui, né deu pra fazer um monte de... e olhem só, a gente tem uma surpresa pra mostrar conseguimos a... nossa, foi muito difícil conseguir isso tinta fosca preto fosco, gente conseguimos só que o seu marco isso dê pra aquela parede ali o esmerdes que dá dá uma suave a gente pinta três paredes dessas e o preço vai estar aqui que a gente pagou na tinta tá, e... é isso, bora lá bora lá a gente vai tirar as coisas ali, né o papel de parede blá 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 e começar aquela parede ali aquela parede ali vai ser bonito continua aí que a gente vai começar depois de muito custo abrimos a lata de tinta olha aqui, ó essa tinta aqui ele disse que era souvenir, né onde que tu tá vendo souvenir? aqui, ó essa tinta aí alta resistência beleza e protege é o preto fosco gente, ó tá, tá aqui o preto ó, tinta aqui e agora o que nós iremos fazer deixa eu botar isso pra trás porque o meu filhinho é abençoado pronto, vamos lá vamos arrancar aquele diacho ali a gente já testou a tinta ali inclusive tô até com o dedo sujo o esmerdes tá aqui ajeitando a iluminación aí e bora lá estraçalhar este papel de parede tirar o que tem que tirar cobrir o que tem que cobrir e é isso e aí e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E a gente já testou ali, né? A gente não esmaiou, já escreveu, porque... Nossa, eu amei, sério. Eu amei, olha isso de longezinho. Como ela tá... É óbvio que ela manchou aqui, ó, que a gente só deu uma mão, mas isso não tá me incomodando no momento. Mas qualquer coisa é só eu pegar o pincel e a tinta, porque sobrou meia lata ainda, e passar. E, nossa, eu achei que super combinou. Agora, vai ser o maior desafio. O quê? Fazer alguma coisa nessa parede. Eu vou começar nos rascunhos. Eu não vou mostrar aqui no celular, porque... Não vou mostrar aqui, porque o rascunho tá bem no meu celular, então eu tenho que ficar no celular olhando e desenhando. Mas assim que eu já tiver, tipo, feito alguma coisa, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aguardem aí. Mas, gente, tô apaixonada nessa parede preta, olha. Combinou tanto desse lado, como desse lado, com o meu armário novo. E aí, tô apaixonada. Mas vocês vão ver que vai ficar melhor com ela desenhadinha. Então, esperem aí. Tô bem aqui em cima da cadeira pra vocês verem, ó. Comecei a riscar. Fazendo um negócio aqui. E daí, ó, já errei. E o que eu fiz? Apaguei e tô esperando secar. E é assim, ó. Apaguei lá também, ó. Já tá quase sequinho. Apaguei aqui o começo também. E é um nome que eu tinha escrito aqui. E tá indo, gente, ó. Aqui, ó. Comprei duas caixas de giz. Uma colorida, que foi R$5,85. E a branca, que é a mais barata, não. R$4,10, ó. Então, tem muito giz pra gente riscar essa parede inteira. Então, bora lá. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô com a mão dolorida, gente. É a mão que tá segurando a câmera. Mas, meu... Eu tô apaixonada, gente. Meu Deus do céu. Como ficou lindo. Eu não tô acreditando que eu fiz isso. Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo? Mano, pra vocês verem que foi eu mesma. Minha mão toda suja. Eu tô cheia de pó. Ai, meu Deus do céu. Eu tô filmando isso pra eu mesma ver que foi eu. E eu acreditar em mim mesma. Porque, gente... Tá perfeito, cara. Tá perfeito. Olha isso, olha isso. Vou virar a câmera pra vocês aí, gente. Olha isso. Vou virar... Pera. Antes de eu virar a câmera no vídeo e mostrar pra vocês a parede, deixa eu falar um negócio. Na parte lá que tá escrito comida, talvez vocês leiam conida. Porém, gente, não é um N. É um M. Só que a perninha do M vinha puxando de trás do O. Só que eu não soube desenhar. E aí parece que tá escrito comida. Mas, por favor... Conida. Mas não está escrito conida. Está escrito comida, tá? Então não me corrija. Mas, mesmo assim, eu sei que vai ter gente me corrigindo nos comentários. Então eu tô preparada pra isso. Mas não era um N, gente. Era um N e eu que não soube desenhar um N direito. Olha isso, gente. Olha isso. Não reparem a bagunça. Porque pra fazer lá em cima eu tive que subir na cadeira e colocar aqui em cima e fazer. Olha isso. Olha isso. Olha de pertinho. Gente, eu estou completamente... Ai, eu tenho que limpar aqui. Agora que eu vi, ó. Que era dos burrados que eu fiz. Eu estou completamente apaixonada. Olha isso. Mano, olha o tanto de sujeira nesse pichão aqui, ó. Pó aqui. Pó ali em cima. Pó em cima da minha louça. Pó em tudo. Mas, mano, olha que perfeito, gente. Olha isso. Olha de longe. Deixa eu vir bem aqui longe. Olha isso. Nossa, eu tô completamente apaixonada. Muito, muito, muito mesmo. E deixa eu falar pra vocês. Eu vou até virar pra cá. Eu não usei a tinta própria mesmo pra... Como é que se fala? Tinta lousa. Eu comprei uma tinta porque a própria não tinha tinta lousa. E aí eles me indicaram essa. Que é uma tinta preta fosca. E, ó. Dá na mesma, gente. Você apaga. E fica perfeito de novo. E eu paguei 78 reais nessa lata. 78. Ele tinha me falado, moço, que era 90 reais. Eu ia pagar os 90. Mas, quando ele foi buscar aqui, ele foi buscar em um fornecedor. Porque ele não achava lousa. Ele me deu essa opção e eu peguei essa opção. Então, lembrando que não é a própria a tinta lousa. É uma tinta preta fosca. Que dá na mesma, né? Meio que dá pra você desenhar na parede. E foi 78 reais. E, gente, tô apaixonada. Sério, olha isso. Olha que lindo. Combinou com esse lado da minha casa. Combinou com esse. Ai. Tô completamente apaixonada, gente. E só eu mesma, né? Pra ficar inventando essas coisas. Só eu mesma, olha. Agora, eu não sei se eu faço alguma coisa ali, ó. Sei lá. Uma bordinha, um cabeçalho. Sei lá. Me dêem dicas, ideias, gente. Porque agora o que eu mais posso fazer é desenhar nessa parede. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Outra coisa que eu ia falar. Eu peguei essa imagem aqui, desse desenho, no Pinterest. E lá tem outras várias, gente. Que com certeza vocês vão ver eu desenhando. Vão ver essa cozinha nos próximos vídeos. De vários jeitos. Então, aguardem. E, nossa, não é difícil, gente. Você pensa que é difícil? Não é. Eu acho que eu fiquei uma hora e pouco aqui. Uma hora e meia. Eu devia ter marcado a hora. Eu não marquei. Mas eu creio que eu fiquei uma hora e pouco, sabe? Na calma. Porque erra, você apaga, você vai de novo. Você tem que fazer na calma. Eu não sou boa desenhista. Piorou ter letra bonita. Mas olha aqui. Eu consegui fazer isso, gente. Então, você consegue também. Bom, mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha parede. Porque eu amei. E eu tô sempre inventando coisa, né? Meu filho do céu. E olha que minha sala ainda nem tá pronta. Pra mim poder inventar alguma coisa nas paredes da sala. Bom, mas o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha presepada. E é isso, gente. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. E me segue lá no Insta. Porque com certeza eu postei alguma foto com essa parede maravilhosa. Então, vai lá ver. É isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.